Fala aí seus variados, bem-vindos ao canal Variada Net, eu sou Lil Koff, Ice, mais falso que o material, corrente brilhando, relógio estralando, copo cheio de café e a M4 na mão, já agradeço aos 315 inscritos no canal, com uma 400 a 1000 a 1 milhão E se você quer react, cantor de uma música estourada, ou divulgar o seu trabalho, essa música, quer lançar sua música, deixe aqui nos comentários que eu vou trazer e vou lançar no canal com react, ou lançando elas mesmo algumas pra vocês, hein, roda a vinheta Entrava pra vocês uma música que eu achei muito tensa, muito boa, inspirada na história de uma pessoa que eu admiro pelo que faz, cara Os moleque que vão cantar é Crazy D, com fit de Wedney Brito, Coração Puro, produção produzido por João Bento, clipe oficial, cara Coração Puro, inspirado na história do Togura, é, até rimou, em 3, em 2, em 1, roda o som aí que eu vou dar Admiro muito pelo trabalho do Togura, na sua velha Ela escreveu o sonho O mundo não é das pessoas que só reclamam, o mundo não é dos fracos, não sou eu que estou falando isso, galera, é o mundo, eu aprendi isso Essa vai, cara É, coração Puro, inspirado no Togura Isso, que caramba com medo É, coração Puro, inspirado no Togura É, coração Puro, inspirado no Togura Família assim Não, tô fazendo um canal no YouTube E sol na quebrada, sim, o ronco da Rorete não deixou ele desistir Papo de arrasta pra cima, só ilusão O moleque trabalhou demais, sempre com os pés no chão Agora é fácil, a ponto dele julga Mas quem tava lá com ele na madruga Várias caixas de danone, o moleque entregou Quantas noites sem dormir, ele ficou Hoje tá colhendo o fruto da sua luta Vários ingratos no caminho e ninguém derruba Bora, Toguro Faz essa É rafia essa letra, hein 2,021 é maria Toguro Um cara de coração puro Toguro Um ser humano inexplicável Desde o menor correndo atrás do sonho Pra conquistar o mundo É nóis, bui, só no porrão. E passou pra quem não via um futuro Entrando na favela, viu de perto o sofrimento E não ficou parada, arrecadou os alimentos Enquanto uns fofocam e agem na falsidade O moleque é de verdade, faz o deles em maldade 2021 é o ano da vitória Aí meu irmão, seu momento é agora Menino da favela, pelos becos e viela Morava com a mãe, dava baita moral pra ela Moleque inteligente, tranquilo, consciente Desde menor sabe o que queria 2020 chegou, a mansão hype criou E a mansão güey focada para os gamer O cremosinho chegou, o nordeste comandou Sotaque é foda, os moleque é diferente Mais um ano começando, engajamento aumentando Metas bateu e são feitas pra ser batidas Na madrugada criando, essa letra vou mandando Esse ano vamos vencer Toguro 2021 é macha, Toguro Um cara de coração puro, Toguro Um ser humano inexplicável Desde menor correndo atrás do sonho, Toguro 2021 é macha, Toguro Um cara de coração puro, Toguro Um ser humano inexplicável Desde menor correndo atrás do sonho Toguro Toguro Que letra pesada, cara Beat, sensacional A entrada da voz e violão pesado, cara O feat pesado Cara, me lembrou Essa voz, eu não sei se é, mas me lembrou da família Shake, cara Ah, moleque, quem sabe quem treina aí Tá ligado no som pesado que é, cara Letra Não tem o que dizer Beat, sensacional, cara Vamos análise da letra Cara, o moleque escreveu a história do Toguro, cara A letra é a história do Toguro As metas, como ele fala, são pra ser quebradas Se você tem uma meta, corre atrás Quebre esse tabu Porque ninguém acredita em você Muitas pessoas que estão à sua volta não acreditam que você vai conseguir Igual o Toguro, cara Quem acreditou nele sempre foi a Amélia A mãe dele, cara A mãe dele sempre esteve no lado dele A mãe dele sempre confiou nele, cara O moleque venceu Conquistou tudo Realizou tudo E pôde ajudar a mãe dele Até quando ela esteve presente, né Hoje tá num lugar melhor Mas som pesado Letra pesada Beat, cara Sensacional Não tem o que dizer E a letra, então, é inexplicável Toguro Se você tá assistindo aí Cara, desce o dedo no like, vagabundo Tamo junto aqui, ó Variada da NET Do Morro do Sabão Da Cidade de Palmeira Levando a transmissão pra vocês Cremozinho Se você tiver vendo também Desce o dedo no like E os variado Bugando mais uma vez o sistema Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Fui Boa noite E não esqueçam A vida é Plantão de notícias